Aquilo que vamos fazer neste vídeo é pensar como é que podemos multiplicar 592 por 7. E a estratégia que vamos usar, a forma como o vamos fazer, pode ser utilizada para multiplicar quaisquer dois números, constituídos por vários algarismos, por números constituídos apenas por um algarismo. E, além disso, a forma como o vamos fazer é, provavelmente, aquela que, se perguntarem aos vossos pais, também terá sido como eles aprenderam a multiplicar. Então, aquilo que habitualmente fazemos é escrever o número com mais algarismos na parte de cima. Vamos escrever 592. E depois, por baixo deste, vamos escrever o número com menos algarismos e vamos arrumá-lo como fazemos também para a adição. Temos aqui um número constituído apenas por unidades. Então, este 7 vai ficar por baixo do 2, que corresponde às unidades deste número. Vamos escrever aqui o 7. Depois, vamos também ter um traço, mas aqui, em vez do sinal da adição, temos o sinal da multiplicação. E agora, o que é que vamos fazer? Vamos pegar em cada um destes algarismos e multiplicá-los pelo 7, sem esquecer que cada um deles corresponde a uma certa posição, corresponde a uma certa ordem. Temos aqui as unidades, as dezenas e as centenas. Então, para começar, vamos pegar no 2, que corresponde às unidades, e multiplicá-lo por 7. 2 vezes 7 são 14. São 14 unidades, mas vamos escrever apenas aqui o 4. As outras 10 unidades correspondem a uma dezena, e por isso vou escrevê-las aqui, sobre o 9, que corresponde à posição das dezenas deste número. Muitas vezes, quando fazemos a multiplicação, aquilo que dizemos é 2 vezes 7 são 14 e vai 1. Transportamos este 1 para a posição seguinte, mas aquilo que estamos a dizer é que 14 corresponde a uma dezena e 4 unidades. Vamos agora pensar nas dezenas. Na posição das dezenas, encontramos um 9. E agora, vamos pensar quanto são 9 dezenas vezes 7. Bem, 9 vezes 7 são 63. Portanto, 9 dezenas vezes 7 são 63 dezenas. E em essas 63 dezenas, vamos adicionar 1. Ficamos com 64 dezenas. Vamos escrever aqui um 4. E as outras 60 dezenas, podemos representá-las como sendo 6 centenas. Então, vamos escrever aqui 6 sobre o 5, que corresponde às centenas deste número. Mais uma vez, a forma como muitas vezes referimos este passo será dizer 9 vezes 7 são 63 e 1, 4. Ficamos com 64. Pomos aqui o 4 e vão 6. Transportamos 6. Mas percebam que aquilo que estamos a dizer é que temos aqui 64 dezenas, mas como só podemos representar aqui 4 dessas 64 dezenas, as outras 60 dezenas, podemos representá-las como 6 centenas. E, por último, temos aqui 5 centenas, que vamos multiplicar por 7. E se 5 vezes 7 são 35, 5 centenas vezes 7 são 35 centenas. A estas 35 centenas, vamos adicionar estas 6. E ficamos com 41 centenas. 41 centenas. E, portanto, o nosso produto, o nosso resultado, corresponde a 4.144. E agora, aquilo que vamos fazer é relacionar esta estratégia, este algoritmo da multiplicação, com outra forma, como podem já ter visto ou como poderão também expressar uma multiplicação. Vamos, então, novamente pensar no que tínhamos. 592 a multiplicar por 7. E outra forma que temos para pensar esta multiplicação será olhar para o valor que temos na posição das unidades e multiplicar 2 unidades por 7. Ora, isto corresponde a 14 unidades. Vamos escrever 14 unidades. E reparem que este 14 que obtivemos é o mesmo que aqui tínhamos. Só estamos a representar de outra forma. Depois, vamos olhar para o algarismo que se encontra na posição das dezenas e queremos agora multiplicar 9 dezenas por 7. E isso corresponde a 63 dezenas. Então, vamos escrever aqui 63 dezenas, o que corresponde a quantas unidades? 63 dezenas é o mesmo que 630 unidades. E, por último, vamos agora pensar a quanto corresponde 5 centenas vezes 7. E 5 centenas vezes 7 é o mesmo que 35 centenas. Vamos, então, escrever 35 centenas, o que é o mesmo que 3.500 unidades. E, para finalizar, falta-nos adicionar estes 3 resultados. Vamos, então, ficar com 4 unidades, 1 e 3, 4 dezenas, 6 e 5, 11 centenas. Então, vamos escrever aqui o 1. E fica-nos a faltar representar 10 centenas, o que é o mesmo que 1 milhar. E 1 milhar mais 3 milhares corresponde a 4 milhares. Obtivemos, assim, o mesmo resultado, 4.144. O que não é de estranhar. Estamos a fazer o mesmo cálculo recorrendo a duas estratégias diferentes. Aqui, aquilo que fizemos é transportar para a ordem seguinte o que não podemos escrever imediatamente aqui. De certa forma, aquilo que fizemos aqui é uma forma condensada de fazer o que temos aqui deste lado. Aqui, multiplicamos cada algarismo por 7, não esquecendo a ordem em que ele se encontra. Fizemos 2 vezes 7, 9 vezes 7, 5 vezes 7 individualmente, mas sem esquecer das posições, da ordem que cada um desses algarismos representava. E podemos dizer que o que obtivemos foram 3 produtos parciais que depois têm de ser adicionados para obtermos o produto final, o resultado da nossa multiplicação. Aqui, como fomos transportando e adicionando à ordem seguinte, chegamos ao final já com a adição feita. Aqui temos 2 unidades vezes 7 unidades, correspondendo a 14 unidades. E isso é o mesmo que termos 4 unidades e 1 dezena. E depois multiplicámos 9 dezenas por 7 unidades, adicionando depois a dezena que tínhamos transportado da multiplicação anterior e por aí fora. E, portanto, é muito importante aprenderem esta estratégia. É a forma mais comum, aquela a que a maioria das pessoas recorrerá quando calcula uma multiplicação, mas é muito importante perceberem porque é que estas duas estratégias funcionam e como é que elas se relacionam. Por isso, pensem nisso, pensem na relação entre estas duas para que não estejam só simplesmente a repetir esta estratégia mecanicamente e possam efetivamente perceber o que é que está por trás destes transportes e da forma como fazemos esta multiplicação.